Então, mano, Monte Cristo surgiu através de uma ideia quando eu tava lá com o meu, sei lá... Eu era bem novo, vamos dizer assim, eu já tinha começado a produzir, mas eu não tinha um nome. Então, eu defini esse nome através de um filme, barra livro, que eu já conhecia, que foi O Conde de Monte Cristo. E, na verdade, Monte Cristo é um produtor completo, mano, que saiu de uma, não vou dizer assim, de uma situação complicada, mas eu tinha algumas dificuldades no início e eu consegui superar. E esse nome todo gira em torno dessa questão de superar as dificuldades, mano. Se você já viu essa história, O Conde de Monte Cristo, o filme em si, ele é um cara que foi exilado e, mano, ele dá a volta por cima, tá ligado? Então, praticamente, a minha vida sempre é e sempre vai ser dar a volta por cima, mano, nunca se entregar pras adversidades. Então, esse é o Monte Cristo que eu idealizei e que, na verdade, faz parte de mim. Show, cara, massa demais. Conta pra gente como foi que você começou no beat making, né? No rap, no rap, qual foi o início da sua jornada? Então, mano, eu comecei no rap em 2012, meados de 2012, tá ligado? E, na época, era uma parada mais com brincadeira pra mim, não era uma coisa, tipo, muito séria, vamos dizer assim. Eu comecei, eu andava com a galera já da cena, eu era muito pequeno na real, tá ligado? Quando eu comecei, era muito pequeno mesmo e eu andava com a galera mais velha que fazia rap na minha cidade e tal. Ao mesmo tempo, eu já consumia rap, eu ficava vendo, pô, aqueles artistas fodas fazendo, sei lá, as músicas que eu mais gostava, os caras fazia e tal. E eu vi um monte de estúdio, pá, eu falei, caralho, mano, um dia eu quero ser isso aí, mano. Eu quero fazer minhas próprias músicas, eu quero fazer tudo isso que, pô, de verdade tá me emocionando agora, tá ligado? Naquela época, pô, eu até hoje, mano, me emocionando pra caramba ouvindo música, então eu sempre quis fazer isso. Então, foi através desse desejo de, tipo, pô, fazer som, fazer meu próprio som, fazer minha própria parada, desde novo que eu comecei. E aí, como eu falei, eu andava com a galera do rap, né, vamos dizer assim, da minha cidade de Salvador. Andava com nomes, por exemplo, como Shark, a galera de Salvador vai... Se você que é do rap underground de Salvador, você conhece Shark, você conhece, sei lá, tem alguns nomes, até que eu não posso falar aqui, que se envolveram pro programa na justiça. Mas você vê que eu era moleque novo, mano, eu era muito inocente, eu andava com essa galera mais por conta da música. E, velho, eu aprendi muita coisa com essa galera, até, tipo, eu via a galera produzindo um monte de som, assim, através do computador, até então eu não entendi direito. Eu falei, mano, eu vou tentar produzir, tá bom? Então, foi basicamente isso, surgiu de um sonho, na verdade, no início era uma parada mais com brincadeira, que a galera, na verdade, levou bastante. Foi em 2012, velho, mais ou menos em 2012 eu tinha, eu tinha esses, essas ambições pequenas aí, de fazer... Eu tinha, eu tinha a vontade de chegar naquele nível, porra, mano, eu via assim, os artistas falavam, caralho, eu quero chegar nesse nível algum dia, mano. Só que eu, tipo, eu pensava que eu não podia chegar naquele nível sem, tipo, sem um montanha de dinheiro, sem um monte de equipamento, Então, aquilo se afastava um pouco da minha realidade e eu falava, ah, mano, eu vou começar só com brincadeira aqui, tá ligado? Se o bagulho de gringo for lá, eu vou lá e faço como os caras fazem aí na gringa, tá ligado? E como já faziam aqui no Brasil, tipo, emicida já, já tinha nessa época aí, mas, pô, mano, pra mim é uma realidade distante. Então, foi basicamente em 2012, quando eu comecei, a cena não tava do tamanho que tá hoje, tá ligado? Era uma coisa completamente pequena em relação ao que é hoje, já era grande, mas pequena em relação ao que é hoje. É uma questão de, pô, muito artista, batendo muito número, muita gente fazendo muito show, na época não era assim. Então, foi nesse cenário, foi nesse ambiente que eu comecei, tá ligado, rapaziada? E vamos lá, você falou que no início foi mais ou menos um hobby. Você sonhava já com a parada de viver de música, construir uma carreira, se tornar MC também? Ou você simplesmente falava assim, não, cara, vou fazer só as músicas mesmo, vou ser só, vou brincar aqui, foi mais um hobby? Como foi, na sua visão, como foi no início pra você? Eu sempre sonhei em fazer disso uma carreira, tá ligado? Uma coisa que, tipo, eu pudesse ser muito reconhecido até internacionalmente. Eu tenho, eu sempre tive esse sonho, desde que eu comecei. A questão é que, tipo, naquela situação, eu via que, pra mim, não era, eu acreditava que não era possível, sacou? Então, eu falava, ah, do jeito que eu tô aqui, eu só vou poder levar como hobby. Como eu disse, tipo, quando a parada começar, sei lá, se alguma coisa cair do céu, talvez eu comece a levar a sério. Era essa a mentalidade que eu tinha quando eu comecei. E foi justamente quando você conheceu também os caras da sua primeira, seu primeiro grupo, né, vamos dizer assim. Sim, sim, justamente. Conta aí um pouco dessa história, de como foi que você conheceu a galera, como foi que você entrou. Então, rapaziada, em Luan, né, que a gente tá trocando ideia de todo mundo junto aqui. Eu comecei, quando eu comecei, eu falei que eu andava com a galera lá do, tinha uns rolês, né, a gente andava junto e tal, era novão. E dentro desse rolê tinha Shark, tinha Bob Dog, tinha uma galera do underground da época. Dentro desses caras, tem um cara que até estudava comigo, chamado Bruno Cravo. Bruno Cravo era um cara que ele não fazia, ele não era cantor de rap, ele só andava no meio. Mas ele tinha a habilidade de conectar pessoas, tá ligado? E na época eu tava, ele tinha, ele sabia que eu tava começando a fazer beats. Tipo, eu comecei a fazer beats naquela época, ele, pô, ele se ligou, eu mostrava alguns sons pra ele, a gente trocava ideia. Chegou uma hora que ele descobriu que tinha um grupo de rap que ele acompanhava, que tava precisando de um produtor, mano. E foi assim que eu comecei nessa parada, foi assim que eu tive meu primeiro contato com um coletivo, um grupo de rap, sacou? Através desse mano chamado Bruno Cravo, ele me apresentou pra rapaziada. Na época eu nem produzia sério, tá ligado? Meus beats eram uma bosta, mano. Mas eles tavam precisando de alguém pra produzir, porque eles não sabiam, tipo, como produzir a parada. Fala, pô, mano, eu preciso de alguém pra produzir, pá, porque os caras não sabiam nem como mexer em nada, sacou? Nessa época que eu fui pra esse grupo de rap, eu já mexi em alguma coisa, sacou? Eu já tinha uma noção pequenininha, mano, era tudo muito ruim, mas eu tinha a noção, então eu entrei pra somar dessa forma, tá ligado? É basicamente assim que eu conheci o meu primeiro grupo de rap, que foi a Psicose Rap. O que aconteceu? Eu entrei nesse grupo e eu não tava acostumado com a questão de, tipo... Não tava acostumado com disciplina de fazer muitos beats pra uma galera rimar, tá ligado? Como eu disse até então, eu fazia pro hobby, eu até, mano, eu deixava de estudar pra fazer beats, inclusive, galera que tá no colégio aí, que tá fazendo a parada de casa, não deixa de estudar pra fazer beats, porque isso pode mais te prejudicar do que te ajudar. Acho que por milagre eu passava no colégio, mas enfim. Daí então eu fazia por brincadeira e tal, eu deixava de estudar pra fazer, era viciado em fazer beats, mas não tinha muito compromisso. Inclusive, a maioria dos beats eu nem começava, nem terminava às vezes, tá ligado? Conseguia terminar, tinha muita dificuldade às vezes pra começar e às vezes muito pra terminar, tá ligado? Então nessa época eu não tinha essa facilidade que eu tenho hoje. Então a gente tava planejando lançar uma mixtape e lançar um álbum, então eu precisava de muito, muito beat, mano. Naquela época era muito comum os grupos de rap lançar mixtape, lançar álbum. Então os caras precisavam de um monte de beat pra selecionar, sim, rimar em cima, tá ligado? Como a gente sempre soube, até hoje, a gente sabe disso, que pegar beats de internet dá problema, tá ligado? Se você não tiver tudo certinho, se você não tiver pago pelo beat, você pode ter sua música derrubada. Os caras pensaram, pô, mano, então faz aí, vamos fazer aí, né? Porque os caras tinham muito costume de pegar beats da internet pra fazer, e os caras falaram, não, dessa vez vamos fazer profissional, vamos acionar o Monte Cristo, o Monte Cristo faz aí 20, 30 beats. Então, mano, nesse quesito eu tive que desenvolver uma disciplina maior, e isso me forçou eu ir contra a minha natureza, né? Que a natureza do ser humano, na verdade, é ficar acomodado, tá ligado? Pra quem não sabe, a gente tem um mecanismo no nosso cérebro que poupa energia, então por isso que a gente tem muita dificuldade às vezes de sair das ondas de conforto, tá ligado? Então isso me forçou a sair da zona de conforto, e pela primeira vez na vida eu tive que produzir em larga escala. Pra isso, inclusive, isso foi uma das coisas que me fez criar o meu próprio método de produção, né? Que o work for perfeito. Isso me ajudou muito a criar esse método, que hoje, mano, eu chego aqui na live, faço do zero. Se eu faço uma música do zero em qualquer live, 3, 4, 5 músicas, 4 beats do zero aqui em qualquer live, é por conta desse método que eu mesmo desenvolvi, tá ligado? Através dessa situação. Então foi uma situação que realmente me ajudou, me cresceu interiormente pra caralho. Outra coisa que aconteceu nessa época, mano, e que me forçou também a querer evoluir mais, foi o fato de, tipo, mano, beleza, eu tô produzindo aqui 20, 30 beats pros caras, e os caras não tão querendo rimar, mano. Por que que eles não queriam rimar? Simplesmente pelo fato de que eles falavam assim, Pô, mano, eu ainda prefiro rimar com os beats da internet. E, tipo, na época eu falei assim, caralho, mano, interiormente, tipo, eu me sentia rejeitado pra caralho com um beatmaker, mano. Você que é beatmaker, você deve até se identificar com essa situação. Tipo, a galera, às vezes, pô, pede pra, por exemplo, você faz um beat, mano, e você não vê ninguém rimando, você não vê seu canal de beats crescendo, tá ligado? E você se pergunta, porra, mano, mas meus beats não são ruins. Beleza. Meus beats também, na época que os caras falaram isso pra mim, não eram ruins, mano. Acontece que eles não eram tão bons o suficiente, mano. Eu preferia enxergar dessa forma. Por mais que meus beats fossem muito bons, ou, tipo, mesmo que fossem bons, tá ligado, mano? Na época, eu comecei a enxergar, pô, mano, a galera não tá querendo rimar em cima, então eu vou dar um jeito pra melhorar, mano, tá ligado? E aí eu fui, pá, 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 mano, pedi tudo, tá ligado, mano? Pra melhorar meu nível. E depois disso, eu aprendi que isso foi uma segunda coisa, assim, que mais me impulsionou na minha carreira, mano. O fato de, tipo, pô, a galera não tava se animando pra rimar nos meus beats, tá ligado? Então, qual que é a onda? Se os meus beats não tão batendo, ou, por exemplo, se minhas músicas não tão pegando muita visualização, não tão tendo muita repercussão, mano. Em vez de ficar me lamentando por aí, mano, sabe o que eu vou fazer, velho? Eu vou ficar melhor, tá ligado? Isso eu trouxe como filosofia de vida pra mim. E me ajudou pra caramba nesse processo. Mas, enfim, mano. Pra resumir a história, o grupo foi tendo atritos, tá ligado? É super normal pra quem já teve banda, já teve grupo de rap ou banda de rock também. Se você teve um pai que teve banda de rock, ele provavelmente vai poder te dizer isso também, tá ligado? Que, às vezes, quando não tem conexão dentro de um grupo, dentro de uma empresa, dentro de um... enfim, qualquer corporação, rola atrito e acaba, tá ligado? Então foi basicamente isso. A gente não acabou como inimigos mortais, ninguém brigou, mas, tipo, as ideias não tavam fluindo pro mesmo movimento, tá ligado? Então eu pensava de uma forma, os caras pensavam de outra. Foi basicamente assim que levou o fim da psicose. Inclusive, mano, só pra salientar aqui pra vocês, na época que eu comecei, rapaziada, e até essa época que eu durei até o final da psicose, é o grupo de época que eu tava falando, tinha um notebook que, vocês me veem aqui com um monte de equipamento, um equipamento foda, mano. Nessa época, mano, tinha um notebook. Inclusive, a gente conseguiu produzir um álbum todo, inteiramente produzido por mim. E eu produzi esse álbum todo, mano, que tá no Spotify, basta você botar Psicose Rap aí no Spotify, você assiste, você ouve. Produzi todo esse álbum, mano, os beats dele, no notebook de 10 anos atrás, super acabado, mano. Então, tipo, muita gente acha que, tipo, ah, beleza, o Multicis sempre teve um computador foda, mano. Não, mano. Nessa época, tinha que renderizar o beat, tipo, salvar o beat, mandar pelo WhatsApp, tá ligado? Que na época o WhatsApp nem tinha como transferir... Ô, mandar pelo Gmail, na verdade. Porque na época o WhatsApp nem tinha como você mandar arquivo de áudio, tá ligado? Se eu não me engano, era assim, mano. Um tempão atrás, tá ligado? Eu preferia mandar pelo e-mail. E aí eu ouvia por e-mail o beat como é que tava, fazia as alterações e salvava de novo e ouvia por e-mail no celular, tá ligado, mano? Então, tipo, esse era o processo que eu tinha e que era o que tava disponível pra mim, mano, tá ligado? Foi justamente isso que me fez superar tudo, mano. Logo no início, como a gente tava falando lá, eu superei tudo. Avancei por essa parada e hoje eu tô onde eu tô, tá ligado? Graças a isso, graças a minha perseverança que vai também, remete àquela história que eu tinha falado logo no início sobre o meu nome, tá ligado? Sempre passar por cima das paradas, dos problemas.